Olha só, acontece na região mais uma edição da Semana do Bebê, que oferece atividades para toda a família. A repórter Ana Carolina Quinelato foi até Itupéva para mostrar para a gente os benefícios dessa integração entre pais e filhos. O abraço traduz a felicidade de Samuel por estar bem pertinho do pai no horário de aula. E para Alan, nada melhor que poder acompanhar o filhão. Você ter esse momentinho com o filho, para você poder brincar, se divertir com ele, não tem palavra que se escreva. Aí você vê como que é o ambiente, com as brincadeiras que eles fazem, é ótimo. Todos os pais e responsáveis pelos alunos dessa creche foram convidados. As brincadeiras que divertem os bebês também ajudam a fortalecer os vínculos. A gente sempre promove as atividades de uma maneira que sejam promotoras do vínculo entre mãe, bebê e pai, bebê, a família. Porque a gente sabe que isso faz a diferença, né? Quando os pais têm esse vínculo com o seu filho, com certeza eles vão querer o melhor futuro para eles. A nossa proposta é de mostrar que não precisam de grandes brinquedos e grandes coisas muito elaboradas para a criança estar brincando. Então, com recursos poucos, né? E que as pessoas estão disponíveis na casa das pessoas, elas podem estar promovendo o desenvolvimento dos seus filhos. As ações acontecem simultaneamente em toda a região até sábado. Em Itupeva, a programação para pais, filhos e comunidade em geral termina na sexta-feira. Ela está ocorrendo na cidade toda, nas UBS, nas nossas unidades básicas de saúde, nos CRAS e nas creches. A semana inclui atividades voltadas para bebês ainda na barriga da mamãe e crianças com até 3 anos. Porque, segundo Tereza, é nessa faixa etária que acontece o maior desenvolvimento da criança. A neurociência nos diz que o desenvolvimento neurológico, neuronal, é muito importante nessa faixa. A construção cerebral se dá nessa faixa etária, então desde a gestação até os 3 anos de idade. E a promoção do vínculo é muito importante para essa construção cerebral. E aí Obrigado.